Tem um cachorrinho, né, chamado Tobi, que está fazendo o maior sucesso aí nas reportagens policiais, né. Ele foi treinado pelo seu dono, o policial civil Aislan, da Coxa Ruda, que inclusive é caicóense, para ajudar aí na localização de drogas, de materiais ilícitos. E esse cachorrinho, ele é um coxpênio, inclusive ele começou a ser treinado aqui em Caicó, quando o Aislan morava aqui em Caicó e trabalhava a delegacia de polícia aqui do nosso município. E hoje ele é conhecido nacionalmente. O Tobi, ele ajuda a polícia aí, civil do nosso estado, a localizar drogas. A mais recente foi uma operação da polícia civil lá em Macau, né, onde o Tobi, ele conseguiu localizar aí vários ilícitos, né. E eu tive a curiosidade de conversar com o Aislan, para saber, primeiramente, se ele esperava toda essa repercussão em cima do cachorrinho dele, né. E como é que ele faz, né, porque o Aislan, ele vem tentando convencer a polícia civil do nosso estado a utilizar cada vez mais animais adestrados no combate às drogas, né. O Aislan, ele é policial da DENARC em Mossoró, né, e já tem aí cinco cachorrinhos, né, treinando todos eles para um tipo de ação. Por exemplo, o Tobi é para localizar drogas, armas. Ele tem outro cachorrinho que já está treinando ele para localizar cadáveres. Então, você veja, aos poucos, a polícia civil vai utilizando aí de uma arte que acontece, que é usada no Brasil todo, acho que no mundo todo, né, que é a utilização de cães treinados para ajudar no combate aí a crimes aqui no nosso Rio Grande do Norte. E eu conversei com o Aislan Arruda, né, ele que participa conosco aqui e fala, inicialmente, da alegria de ter aí reconhecido, né, hoje em nível nacional, esse trabalho que ele realizou de forma bem tímida, começando aqui na cidade de Caipcó. Vamos à matéria. Bom dia, Marcos. Marcos, isso começou, assim, de unir o útil ao agradável, né, gostar de trabalhar com cachorro, aliado à minha profissão e à necessidade de encontrar certo os ilícitos, né, isso, no caso, são as drogas. Então, eu treinei alguns cães, eu comecei com Bela, em Caipcó eu comecei trabalhando com Bela e depois surgiu o Tobi e eu, atualmente, eu trabalho mais com Tobi. Aí, peguei a vontade de treinar com a necessidade de encontrar o ilícito, porque normalmente é muito escondido isso, né, e hoje eu estou fazendo esse trabalho com eles. E, no caso, a Bela também é um coxpênio? É, também. E a raça do coxpênio, ela facilita bastante esse tipo de trabalho? Sim, sim, porque, originalmente, é todas essas raças, né, elas foram criadas com a finalidade específica. No caso do coxpênio, ele foi criado para caça, né, que, no grupo dos cães, eles são cães de levante, né, ele levanta a ave, né, ele espanta para a ave subir, o cão vai, o caçador vai, atira e ele vai buscar aquela caça para o caçador. E, como eles têm um faro muito aguçado, aí dá para utilizar eles como para o faro de drogas. Agora, quando você começou aqui em Caicó, de forma bem tímida, você esperava que, por exemplo, o Tobi ganhasse essa projeção estadual? Não, é, assim, no mundo policial, de quem trabalha com cães, ele é até conhecido de nível nacional. em ocorrências, assim, a nível estadual, mas eu não esperava essa repercussão toda e que, assim, ele se destacasse tanto como está sendo agora. Porque aqui no estado não é tão comum, por exemplo, a polícia, os policiais civis, utilizarem de cães para auxiliar na descoberta de drogas, de ilícitos. Não é tão normal assim, né? Isso, é, assim, em toda a polícia, em todas as polícias, né? É, assim, o estado do RN ainda está engatinhando na questão do uso do cão no trabalho policial. A polícia militar tem canil já há algum tempo, o sistema penitenciário também, porém a polícia civil não tem o canil ainda, está em fase de projeto e criação do canil. Então, hoje, o que eu faço é pegar os meus cães, com autorização dos delegados, claro, e utilizar para o... na minha... no meu trabalho. Para que o ouvinte possa entender, por mais que o Tobi, ele auxilie no trabalho da polícia, ele é de sua propriedade, ou seja, você que cuida, você que adesta, você que se responsabiliza por ele, não é isso? Isso, isso. E aí, assim, seria um convênio com... dos cães, com a polícia civil, e... para fazer esse trabalho. Mas que os cães são de minha propriedade. Ele só participa de operações que você está presente, ou alguém já pediu emprestado, ou não? É porque, assim, a questão do cão de faro, ele até trabalha, assim, com outra pessoa. Porém, assim, são poucas pessoas que têm a prática, né? Da busca, então, ninguém solicitou, porque tem que ter o jeitinho também de conduzir o cão na hora da ocorrência para ele ser trabalhado. Então, todas as ocorrências, ele vai comigo. Eu vou com ele, no caso, né? Você se lembra da primeira... da primeira... do primeiro achado do Tobi? De Tobi, lembro, sim. Foi... foi uma operação que esteve em Caipó, que ele marcou... ele encontrou uma pequena porção de cocaína no bairro... aquele bairro lá perto do Canutos. E, no mesmo dia, ele também encontrou droga lá em São João do Sabugi, num quintal de uma casa. Quando ele encontra alguma coisa, ele ganha alguma recompensa? É, a marcação dele... Primeiro, eu vou falar da marcação. A marcação dele é ativa, né? Tem os cães passivos e os ativos. Passivo, ele fica imóvel apontando para o local. Tobi, ele fica raspando o local e fica avisando que tem odor ali. Aí, nesse caso, ele vai ganhar a bolinha, que é o brinquedo dele. Então, ele trabalha não para atrás do odor, não porque ele é viciado, mas porque ele gosta do brinquedo e ele sabe que, quando ele sente aquele odor, quando ele encontra aquilo, ele vai receber a premiação dele, que é a bolinha dele. O faro do Tobi, ele é aguçado ou já aconteceu, por exemplo, de algum alarme falso? De repente, ele aponta para algum canto e, na verdade, não tem nada? Porque, assim, é... Tem, acontece situações assim. Por quê? Porque ele vai atrás do odor. Nós estamos procurando pelo objeto, pela materialidade. O cão, ele procura pelo odor. Então, se em determinado local tinha droga ali, passou um certo tempo a droga e foi retirada, ele vai marcar como se tivesse droga naquele local ainda. Se ainda permanecer o odor de droga naquele objeto. Então, tanto pode ter o falso positivo, nesse caso, como também pode marcar em outros objetos que o pessoal costuma guardar com ilícito. ele já encontrou arma, carregador de pistola, dinheiro do tráfico, várias vezes, porque esses objetos estão contaminados com o odor da droga. Entendi. No caso, por exemplo, qual foi a operação mais, digamos assim, impactante que o Tó participou até hoje? A balinha que ele encontra, para mim, já é impactante, né? Porque, do meu ponto de vista, não é a quantidade, mas sim o grau de dificuldade que ele encontra. Então, assim, uma das coisas que me marcou muito foi aqui em Mossoró, que numa busca que o pessoal fez, o infrator correu e jogou a droga para um quintal vizinho. E essa droga, ela estava em formato de balinhas e se espalhou muito no quintal. Ele chegou e encontrou a porção maior, né? A maior quantidade. E depois disso, eu e ele, ele saiu procurando e foi encontrando balinha por balinha dentro do mato, uma a uma. E isso foi, eu acho que, em torno de 20 a 30 porções. Uma atrás da outra. Nas operações que o Tó participa, os policiais ficam mais tranquilos, mais seguros de que vai dar certo? Sim, sim. Porque o pessoal faz a busca, nem sempre eu estou na ocorrência, eu estou na delegacia fazendo outro serviço. E o policial vai na busca e faz, ah, aqui está muito difícil fazer a busca, vamos chamar a Tóbi. Aí vai, o pessoal me aciona e a gente vai com o Tóbi. E assim, eu ouvi diversas situações. Os policiais procuraram, não encontraram e ele chegou e encontrou. Porque o pessoal, o infrator, ele vai esconder, né? Ele vai tentar dificultar. E nessas áreas onde o Tóbi é mais especialista, que é em área aberta, quintal, aí é onde é a grande dificuldade nossa, né? Porque um quintal muito sujo, muito grande, ou até mesmo um terreno baldio, que nem foi essa de Macau, é praticamente impossível achar a droga sem o auxílio do pão. Mas, Luan, como é que é o treinamento, como é que é o dia a dia do Tóbi? Ele exige, por exemplo, de sua parte, cuidados especiais? Assim, na minha casa ele é um pet, né? Ele não, ele é um cão como qualquer outro. Ele fica com os outros cães, ele tem a alimentação dele normal, que nem todos os cães, tem o momento da brincadeira, sobe em cima de cama, mas não que ele fique direto em cima da cama. Mas, em casa, ele é um cão normal, um cão pet, né? Aí, além disso, tem os treinamentos que foram realizados com ele. Ele, como já está bem expert, profissional, o número de treinos já é bem menor do que na fase inicial, mas a vida dele é normal, não tão doméstica. E você pensa em expandir mais ainda essa sua paixão por adestrar cães para auxiliar no trabalho da Polícia Civil? Hoje você tem dois, né? Bela e Tóbi. Atualmente eu tenho seis cães, todos cocas. Todos trabalhando nessa missão? Não, aí Bela, ela também trabalha, mas, assim, dificilmente eu levo ela. Tem Tóbi, aí tem Luna, que essa, ela é pet mesmo, não estou trabalhando ela com nada. Aí, Masha, eu treino ela para a Mentrene, com a modalidade de buscas de pessoas desaparecidas. Teve até um destaque aí do pessoal dos policiais bombeiros na Paraíba fazendo uma busca de uma criança em Natal. Pronto, é aquela modalidade que eu treino com Masha. E tem mais dois filhotes, que um quer treinar, estou esperando a idade, né, maturidade, para treinar para droga e cadáver. Você acha que a polícia poderia, a polícia do nosso estado poderia investir mais nisso? Não só a polícia civil, mas todas as polícias deviam investir muito mais nisso. Porque, assim, é uma ferramenta muito útil. Enquanto um cão, em um salário de um policial de um mês, se você manter um cão por um ano, né, e, assim, nesse tipo de ocorrência, ele é bem mais versátil, bem mais útil do que o próprio policial, então, sim. E não é assim, não é um investimento caro, né? Pela importância, o grau de importância do cão, não é um investimento. o grau de um cão trabalho. Só para fechar, você disse que, em casa, ele é um peta, é um animal como qualquer outro, é um cachorro como qualquer outro, porém, quando ele participa de ocorrência, você percebe até mudanças na personalidade do Toby? Ele muda completamente? Sim, sim. Ele, quando eu saio para o trabalho, que ele me vê saindo para trabalhar, ele já, ele até se sente mais feliz, né? Porque, para nós, é trabalho. Para eles, é uma brincadeira. Então, ele se sente mais feliz. Ele, ele, mesmo que, quando não quero levar ele, ele fica insistindo para ser levado. E, todo aquele, aquele pré-operação que a gente faz, colocar ele dentro de uma viatura, esperar horas para, para o momento da busca. E, ali, ele fica pacientemente naquilo, ele já percebe que, aquele momento, é uma situação diferente, que não é o brincar em casa, que, para ele, é um outro tipo de brincar, né? Para nós, é trabalho. Mas, para ele, é um outro tipo de brincar. Então, toda essa fase preparatória, ele já vai entendendo e vai realizar a busca. Aí, ele passa cientemente dentro da viatura, viatura acondicionada, claro, né? Para ele não ficar no calor. Ele espera, e, quando sai, ele já sai, assim, transformado. Ele sabe a diferença do momento do trabalho para a brincadeira. Para nós, né? Porque, para eles, é brincar do mesmo jeito. E a convivência dele com os policiais, como é que ele, como é que é? Ele é o pet da delegacia, né? Ele é o nosso mascote, que a gente chama. Aqui na Denarque, vez ou outra, eu não levo ele só para trabalhar. Vez ou outra, eu levo ele, vou tirar meu expediente, levo ele junto, ele fica lá na minha sala comigo. E, assim, todos os policiais, é aquele chameigo, sabe? é o nosso mascote. Além de ser o nosso auxiliar no trabalho, ele é o nosso mascote. Você se considera um adestrador profissional? Considero. Mais nessa parte de faro, mas me considero um adestrador. Ok. Parabéns pelo trabalho e algo mais acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só isso mesmo. Muito obrigado aí. E, assim, o que eu tinha para falar era justamente isso, que, assim, que no futuro há os governos, isso sem, não só o governo do Estado, mas de outros estados, eles valorizem mais essa parte do cão de trabalho no meio policial. Isso não só o cão de faro, porque tem o cão de patrulha, tem o cão de salvamento, tem várias utilidades do cão de trabalho no meio policial. Então, espero que no futuro próximo, se Deus quiser, que eles venham a ser mais valorizados dentro das polícias. só para fechar realmente, onde é que o Tobi nasceu? Ele é Caipoense? Não. Tanto Tobi como Bela são moçoroenses, né? Eu comprei Bela, novinha, e quando Bela tinha, por volta dos seus 10 meses, a história do Tobi surgiu para a doação. Aí, como ele era muito parecido com Bela, aí eu disse, ah, vamos pegar Tobi. aí Tobi já tinha 11 meses, quando veio para a nossa casa e eu comecei a treinar ele. Eu já treinava Bela, inclusive. Mas ele é daqui de Mossoró. Forte abraço, obrigado pela sua participação. Valeu. Estamos apresentando Panorama 95 7 horas 6 minutos, começamos com o policial Aislan, da Costa Ruda, aqui de Caicó, mas que hoje trabalha na DENARC, em Mossoró, e também realiza essa missão de treinar cães, cães de faro, como é o caso do Tobi, que auxilia aí no trabalho da Polícia Civil do nosso Rio Grande do Norte. Nosso amigo Andrei Velmer, lá do Natal, está aqui dizendo o seguinte, os cães que trabalham para a polícia, ajudando a localizar corpos ou drogas, depois de uma certa tarde, até se aposentam. É interessante, né? Um pouco de curiosidade aqui também para os ouvintes do nosso Panorama 95.